Olá, caro amigo internauta da Tribuna de Minas, é hora de conhecer os destaques desta terça-feira. Do início de julho até agora, foram registrados mais de mil óbitos por Covid-19 em Minas Gerais. Ao todo, desde o início da pandemia, foram mais de 2 mil mortes confirmadas pela doença no Estado. Os casos confirmados ultrapassaram 95 mil e atualmente 25 mil mineiros permanecem em tratamento. Um esquema de vendas de cursos preparatórios para concursos piratas foi desarticulado em operação da Polícia Civil. A ação foi executada simultaneamente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais e parte dela em Juiz de Fora. As equipes cumpriram 9 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão durante o trabalho. A tribuna também acompanhou uma nova paralisação feita pelos trocadores e motoristas do transporte público ao longo do dia. A manifestação começou logo cedo, por volta das 7 horas da manhã, com a interrupção das atividades na Avenida Getúlio Vargas. Essas e outras informações você encontra lá no nosso site, tribunademinas.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.